Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões Do mais novo Xiaomi 11 Lite 5G New Edition Tá na mão o mais novo intermediário premium da Xiaomi Ele foi lançado ali junto com o Xiaomi Pad 5, 11T e 11T Pro E veio aí com uma alternativa pra aquelas pessoas que querem um smartphone top Mas não querem gastar muito Esse aparelho foi lançado aí em três versões né Temos o Mi 11 Lite 4G, o 5G e esse agora que é o Xiaomi 11 Lite 5G New Edition A diferença em relação ali ao 4G é enorme Mas em relação ao 5G é praticamente a mesma coisa O que temos a mais aqui, no caso melhor É a questão do poder de processamento em uma lente da câmera tá E é claro, todos eles tem o mesmo design Sim, tanto o 4G, o 5G e o New Edition são idênticos Esse menino vem equipado aí com o mais novo processador da Qualcomm O Snapdragon 778G Conta também com 8GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno Tela AMOLED de 6.55 polegadas com 1 bilhão de cores HDR10 Plus, Drove Vision e 90 Hz de flash rate Tripla câmera traseira, cena principal aí de 64 megapixels Outra grande angular de 8 megapixels E por fim, uma tele macro de 5 megapixels E na sua câmera frontal temos aí 20 megapixels E para completar, uma bateria de 4.250 mAh com carregamento rápido de 33 watts É um smartphone extremamente completo para o seu preço Ele fica ali na faixa dos 320 euros, 2.200 reais E entrega mesmo um conjunto de especificações excelente Como eu falei aí no início É ideal para aquelas pessoas que querem ter um smartphone bem completo Mas não querem vender um rim para isso Então sim, esse aparelho tem tudo para ser um grande sucesso de vendas da Xiaomi Ficou interessado? Link para a compra está a descrição do vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Para receber as notificações sempre que o vídeo novo sair E bora conferir o unboxing, primeiras impressões do Xiaomi 11 Lite 5G New Edition Bom galera, então vamos lá para o unboxing, primeiras impressões Do Xiaomi 11 Lite 5G New Edition Uma caixa aí que parece de top de linha Diz aí, branca com aqui as escritas em bronze Muito bonita Aqui temos a logo da Xiaomi Aqui 11 referente ao modelo do smartphone E aqui escrita completa Xiaomi 11 Lite 5G New Edition Ou 5G NE Aqui na lateral também temos a escrita completa Na outra novamente, na parte traseira não temos nada E aqui poucas informações sobre o smartphone Se trata aí da versão com 8 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno na cor True Black Ou seja, uma cor preta, uma cor mais sóbria Enfim, o smartphone está lacrado Deixa eu pegar aqui o meu canivete monstruoso Para que a gente possa abrir aqui os lacres Maravilha Guardar aqui E vamos logo abrindo a caixa do menino Vamos lá Logo de cara já temos um envelopezinho com a escrita Xiaomi Como de lei, né? Como de costume Aqui dentro deste envelope Temos a chavezinha para a remoção da gaveta Colocar o seu chip de operadora e cartão de memória Manual de usuário e termos de garantia Que ninguém lê essas coisas Olha, também temos aqui o adaptador tipo C para P2 Para você conectar aí o seu fone de ouvido Já que ele não conta com entrada P2 no aparelho E por fim, temos uma capinha Isso é muito bom Uma capinha já para você proteger o seu smartphone E mais uma vez eu fico surpreso Eu acho que já é a terceira versão Testei todas as versões desse 11 Lite da Xiaomi E sim, ele é muito fino Já na capinha a gente vê isso daí muito top Muito top Tá na mão aqui Oi, smartphone Aqui as principais características do aparelho, né? Aqui falando que ele tem um design leve, né? Um design fino Muito top Aqui a sua tela AMOLED de 90 Hz refresh rate Temos também aqui, ó A máxima resolução da câmera de 64 megapixels E o processador Esse processador é uma máquina O Snapdragon 778G É galera, então vamos aqui ver o que mais vem dentro da caixa Temos aqui o seu cabo para carregamento e transferência de dados no padrão tipo C E por fim, o seu carregador Carregador aí rápido de 33 watts Está até aqui estampado Já no nosso padrão de tomada É isso que vem na caixa Kit bem legal, né? Bem completinho Não tem do que reclamar com relação a isso Vamos tirar aqui esse placo Vamos lá Tira tudo aqui de boa Maravilha Pronto Já temos o smartphone de speed Deixa eu ver se tem alguma coisa na parte traseira Temos Deixa eu tirar isso daqui Pronto Agora sim Ele está completamente livre E galera É muito Mas muito levinho esse smartphone E muito fino Olha isso, galera É mesmo muito slim o aparelho De frente Tudo muito normal, né? Tudo muito parecido Mas vamos logo para a traseira do smartphone Começando com essa lateral É uma lateral aqui que me parece ser de plástico Mas com acabamento aí em black piano Bem bonito Muito bem feito Tudo muito justinho Está lindo, lindo, lindo o acabamento do smartphone E agora sim Vamos para a traseira do menino E aí está É, galera É muito bonito Eu já testei aí todas as versões Como eu já falei Mas em todas elas Eu fico mesmo babando nesse design É por isso que a Xiaomi lançou várias versões do smartphone Porque sim Eu acho que ficou muito acertado E eu espero que eles mantenham esse design fininho Na versão 12, né? Na próxima geração Dessa linha light dos smartphones Está mesmo muito bonito, galera E mesmo sendo um smartphone preto Ele é ali um cinza Que depende de como bate a luz Fica mesmo bem bonito aqui E é fosco, né? O que dificulta bastante Você ficar sujando com as digitais Temos aqui o seu conjuntinho de câmera Bem bonito também, ó Com uma, duas, três câmeras E o seu flash Esse em torno da câmera principal aqui Em prata Fica bem elegante Aqui temos a escrita Xiaomi 5G E aqui as certificações do smartphone É ou não é bonito? É muito bonito, galera Gostei pra caramba Na lateral direita Temos aqui o seu botão power Que também é o seu leitor de impressão digital Logo aqui em cima temos seus botões de volume Na parte superior Infravermelho e microfone Para redução de ruídos E na lateral esquerda Não temos absolutamente nada Já aqui embaixo Contamos com a gavetinha Para colocar o seu chip de operadora Conector tipo C para carregamento Microfone principal E alto-falante principal do smartphone Vamos ligar esse menino Vamos lá Pronto, já está ligado E essa daqui é a versão mais top de todas Já lançada Esse Snapdragon 778G É mesmo um animal Então vamos aguardar ele aqui iniciar Para a gente começar os testes Enquanto ele inicia Aqui em cima temos o seu chip para ligações Também sensores de luminosidade e proximidade E aqui no canto superior esquerdo A sua câmera frontal E na parte de baixo não temos absolutamente nada Os botões são virtuais Ou você pode utilizar a navegação por gestos Gosto muito também dessa tela Porque ela é totalmente proporcional Referente às suas bordas, né? Mesma quantidade aqui, aqui e aqui Embaixo top demais E claro, a camerazinha quase não atrapalha em nada A visualização dessa tela Tá aí MIUI 12.5 Eu vou fazer todas as configurações Já já volto com vocês Pronto, galera Smartphone configurado E aí está a linda tela do Xiaomi 11 Lite 5G New Edition Tá mesmo espetacular Como eu já havia dito Eu gosto muito do aproveitamento da tela E da proporção que ela nos entrega Porque temos poucas bordas na lateral direita Esquerda e em cima Em baixo E o furinho aqui Praticamente não atrapalha em nada a visualização Sem contar que temos aqui uma tela AMOLED, né? Uma tela com 90Hz refresh rate O que te dá uma fluidez realmente muito boa Durante a utilização Vamos dar uma olhada aqui nas configurações Como vocês podem ver Está tudo em português Sem nenhum problema Se trata da versão global do smartphone Sobre o aparelho Já temos uma atualização aqui disponível Para fazer O que é muito bom Ele já está na 12.5, né? Na MIUI 12.5 E dos 128 GB Temos ocupados 43 GB Mas é claro Que eu já baixei algumas coisas Estalei aqui Genshin Impact Que é um jogo extremamente pesado Ele deve chegar na tua mão Com cerca de 100 GB Disponível até mais Disponível para utilização E claro Temos aqui rodando um Android 11, tá? E aqui no ecrã Você tem como colocar aqui, ó Ou 90 Hz Que como ele está habilitado Claro E também a 60 Hz Se você quiser economizar bateria E também tem o modo escuro Mas eu deixo assim Fica mais fácil Para vocês visualizarem as informações Já fiz aqui as configurações Do leitor de pressão digital Efeição lock Então vamos testar isso agora Primeiramente Leitor de pressão digital É aqui na lateral Basta colocar o dedo Ele vai em fase de bloqueio É muito bom Muito rápido Muito estável E isso você vai ficar bem tranquilo Com relação aí Ao Mi 11 Lite 5G New Edition Não tem mais Mi, Kler Não tem mais Mi É 11 Lite 5G New Edition Está funcionando, ó Perfeitamente Sem nenhum problema Já o face lock Basta pressionar Ele vai em fase de bloqueio E também é muito rápido Vou até apertar com o outro dedo aqui Vocês podem estar pensando Que é o biometria Mas não é, ó É mesmo o face lock Mas é aquilo Se trata de um face lock simples, né? Que utiliza somente a câmera frontal Com o auxílio aí de um software de reconhecimento facial Para você ter total segurança mesmo É melhor utilizar aqui O leitor de pressão digital E até mesmo Em ambientes com pouca iluminação, né? Você pode ter algum problema No desbloqueio com face Já a biometria Não tem nenhum problema, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora Nas câmeras do menino Claro Abri aqui o aplicativo de câmera Temos aqui, ó O modo foto Modo vídeo Modo pro Também temos aqui o efeito retrato E mais várias opções de fotografia Com modo noturno 64 megapixels Vlog Timelapse Enfim É muita opção de fotografia Aqui temos o modo macro Temos também aqui o modo super macro É uma das diferenças Em relação às versões anteriores Aqui temos uma lente diferente Em relação à versão 5G simples Do smartphone Se é que a gente pode falar isso, né? Mas enfim Aqui temos uma lente híbrida, né? Telefoto e macro Ou seja, ela tem um zoom E ela também dá auxílio macro Com 5 megapixels O que é bem legal, tá? Mas vamos tirar aqui Aquelas fotos que a gente sempre tira Primeiramente em 1x Bora lá Pronto, 1x foi Vamos tirar agora em grande angular 0.6 Maravilha Vamos tirar uma em 2x também Já que ele tem aí uma tele macro, né? Vamos ver se é bom mesmo esse 2x E agora vamos para a foto macro Porque sim, essa tela é macro Também auxilia no macro E tem aqui o modo super macro Será que é super mesmo? Vamos ver agora Vamos lá, vamos lá Opa! Distância focal Tá maneira, hein? Pronto, deu o foco aqui agora Galera, gostei Gostei, gostei muito Dessa lente macro Do smartphone Não esperava a distância focal Tão próxima E agora vamos aí Para a câmera frontal, né? Limpar todo o nível de embelezamento E vamos tirar foto agora Maravilha! Todas as fotos tiradas Vamos analisar a qualidade Dessas belezuras agora Vale lembrar que eu vou tirar Mais algumas fotos Vou gravar vídeo com a traseira Com a frontal E vou deixar tudo aí Na descrição do vídeo Para que vocês possam Comprovar melhor A qualidade das fotos Do Xiaomi 11 Lite 5G New Edition Primeira foto 1X Galera Olha que foto boa Estamos falando De um smartphone intermediário E sinceramente Tá uma foto realmente Muito boa Feita pelo aparelho O equilíbrio ficou bem legal Equilíbrio de branco Equilíbrio de cor E também O nível de detalhe Também tá bem interessante O foco ficou mesmo ali No Superman Perfeitamente E eu gostei demais Da foto aqui Em 1X Passando aqui Temos a grande angular Claro Já perdemos resolução Até porque A principal tem 64 megapixels E a grande angular Tem 8 megapixels É uma diferença grande Mas grande angular É aquilo Para fotos de paisagens Fotos externas Isso vai atender Perfeitamente Tá bom? Passando aqui Temos a 2X Realmente uma foto Bem bonita Aqui também em 2X Com um nível de detalhe Bem legal Parece que não perdemos Resolução alguma Da foto de 1X Para 2X Gostei Isso daí E agora Destaque Para essa câmera macro Olha isso galera Realmente ficou Muito boa A foto macro Tirada com o smartphone Dá para ver aqui Os poros do plástico Da capa da lente É impressionante Gostei Muito mesmo Dessa foto macro Tirada com o smartphone E por fim E por fim Temos aí A sua câmera frontal Também fazendo Um bom trabalho Para suas selfies Sem dúvida alguma Para as redes sociais Vai atender muito bem Até porque Temos 20 megapixels É mais do que o suficiente Para uma câmera frontal Bem boa E que vai te entregar Essa qualidade de imagem Gostei demais Olha Conjunto de câmeras No geral Me agradou muito Aqui Do Xiaomi 11 Lite New Edition Vamos aproveitar aqui E ouvir um pouquinho Da qualidade do áudio Do menino Bora lá Temos um som estéreo Sim Saída aqui embaixo E saída aqui No speak para ligações O que faz toda a diferença Claro Não é o melhor áudio estéreo Que eu já testei aqui Mas ter um áudio estéreo Faz realmente Toda a diferença No smartphone Te dá uma imersão Melhor na música No jogo Em tudo que você vai fazer aqui Com referência Ao áudio Do smartphone Com relação aí A testa no Tuto Para a galera que gosta Ele marcou a pontuação De 496.469 pontos Uma pontuação Realmente Incrível Para um smartphone Intermediário Para um processador Da linha 700 É um animal Esse Snapdragon 778G E para comprovar Um pouquinho disso Vamos abrir Simplesmente O jogo mais pesado Disponível na Play Store Que é aí Genshin Impact Eu já estava jogando aqui Vocês viram Ele está se reconectando Ao servidor É bom que isso adianta Nosso lado aqui E vocês aproveitem Mais um pouquinho Da qualidade Dessa tela E também Do áudio Do aparelho Olha a qualidade De imagem disso Vou mostrar aqui Para vocês Ajustes Gráficos Tudo No talo A 60fps Ou seja Não tem como Aumentar mais do que isso E olha Olha como Ele está Lidando Com o jogo Realmente Muito bom Rodando de boaça Genshin Impact Na mais alta resolução Diz aí Top demais Tem um carinha aqui Que ficou vivo ainda Espera aí Que eu vou te dar um Vou te dar um mortal Eita Tomei na penda também Ah Filha da mãe Mas está aí Rodando de boa Genshin Impact Na máxima resolução Inact foi ótimo Saindo aqui Vamos para um apoiado Geral Do smartphone Eu gostei demais Do design Que já é igual Aí aos outros Xiaomi 11 Lite Lançado pela Xiaomi Não muda em absolutamente Nada o design O 4G O 5G E o Neo Audition São idênticos O que vai mudar Nessa versão Que é a mais top De toda Como eu falei É no quesito câmera Onde temos uma tela Macro aqui E também no poder de processamento Que é o melhor De todos Com o Snapdragon 778G Então o design Gostei A tela também É um espetáculo Com aproveitamento Muito bom Temos um audio estéreo Que faz toda a diferença O Android mais atual MIUI ali ó Mais atual também Sendo atualizada Muita memória disponível Para utilização As câmeras Gostei muito Vale destaque ali Para o modo macro O 2X também Tá fazendo um trabalho Muito bom Quase não perdemos Qualidade alguma E no geral O conjunto de câmeras Aqui tá excelente E por fim Poder de processamento Né Esse Snapdragon 778G É mesmo Um animal E não perde nada Para um processador Da linha 800 É mesmo Um processador Quase top Porque tá fazendo Um trabalho Excelente Gostei demais Dessa nova versão Aqui Do 11 Lite Da Xiaomi Galera O unboxing foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa um aí Se não gostou Deixa um aí Também não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera